Bom, bonito e barato! Neste especial, o Kids confira também o projeto de um brechó infantil montado com peças de reaproveitamento. O que vocês queriam nesse projeto, Juliana? Qual era o objetivo principal? O primeiro objetivo que a cliente nos trouxe foi tirar um pouco da ideia de brechó. Trazer o brechó mesmo para dentro da loja, mas com um conceito diferente. Um conceito de lúdico, porque é um brechó infantil, funcional e uma opção mais barata para os clientes mesmo. E sem perder de vista também a reutilização. Ideia do brechó. Isso, as roupas aqui são de segunda mão, como a gente diz, roupas boas, mas de segunda mão. A ideia foi utilizar material de segunda mão também, trazer a ideia sustentável. Aqui é um destaque. Aqui, a nossa prateleira de caixas de feira, né? A gente deu uma recauchutada, uma pintura branca nova. Algumas caixas a gente trabalhou com tecido, retalhos de tecido também, para trazer a ideia funcional. E já criamos uma estante diferente. Aqui é uma estante intercalando nichos também? Isso. Alguns vazados? Isso. Se a gente trouxesse os nichos juntos, a gente perderia um vão de prateleira e também cobriria muito o tecido que está atrás. Então, intercalando as caixas, a gente consegue dois volumes de nichos com uma caixa só. E esse tecido atrás só valoriza, enriquece? Só valoriza, né? Trouxe a ideia da criança, do lúdico mesmo, o azul, que é uma tendência, e dá um pouco mais de colorido para a loja. Aqui é uma estante e ali módulos com rodízios. Isso. Os volantes também servem para guardar, utilizar a parte de baixo da arara e também eles servem de volante. Às vezes a gente quer mudar um pouco a loja, fazer um layout diferente, a gente consegue transportar esses carrinhos para os outros lugares. Está num brechó hoje, é um projeto comercial, mas é uma ideia que dá para se adequar também em casa. Uma casa de campo, na praia ou mesmo na cidade, não? Isso. A gente tem utilizado as caixas de feira em vários projetos. Outra ideia bacana de reutilização, as lâmpadas. É, isso foi uma ideia da dona da loja mesmo. Ela que faz, ela utiliza das lâmpadas mais velhas para fazer com que fiquem arranjos florais. E os puffs? Me conta desses puffs que estão atendendo ali a bancadinha. É, os puffs foi uma ideia nossa também de trazer aqueles carretéis de fios, né? Que, por exemplo, as companhias de telefonia deixam na nossa casa porque acabou a fiação e a gente transformou em banquinhos para criança. Ao mesmo tempo em que economizaram com as estantes, com os módulos, com rodízios, entrou alguma coisa de marcenaria sob medida? Nem tudo dá para a gente botar móveis soltos aqui, nem em todos os lugares, né? A gente precisa aproveitar espaço também. E isso a marcenaria nos traz. Tem umas pecinhas de design também? Tem. Aqui a gente tem a banqueta bongo, a gente trouxe as luminárias também de design. E a gente optou para o aproveitamento de espaço na Escada Santos Dumont, né? Que é diferente, é estilosa e fica bem bonito no projeto. E tem o lúdico das crianças, que as crianças tanto gostam? Tem. Tem a ideia de botar um pezinho, depois o outro pezinho. Isso é bem bacana. Muita gente está usando as ideias daqui para quartos infantis, espaços infantis, Juliana? Bastante gente. A Karen já nos repassou que a ideia está bem bacana, a aceitação está muito legal. E traz realmente a ideia de que, nossa, um brechó diferente, nem parece brechó, né? Isso foi muito legal para a gente. Muito obrigada pela audiência. Você assistiu Casa e Companhia, sua revista eletrônica de arquitetura e design. Mais informações sobre esta e outras edições do programa no nosso site, casiciatv.com.br. E quem encerra o programa de hoje comigo é o meu filho, o Nicolas. O que eu falo sempre no final do programa mesmo? Aproveite o seu dia. Divirta-se. A gente se vê. O que eu falo sempre no final do programa 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 do Casa e Companhia. Oferecimento Podecol. Alta classe em móveis sob medida. Alphatec. Tecnologia em construção a seco. Comeco. Ambiente Móveis. Refletindo o seu interior. Papier etzu. Papéis e tecidos de decoração. Casa dos Quadros. A solução para suas paredes vazias.